Fala minha pedra, Rachid Renaud, Paixão Francesa e Aracaju Sergipe, hoje esclarecendo dúvidas sobre o alinhamento da correia de acessórios, tá? Essa pergunta veio de um inscrito do nosso canal, ele é de Presidente Prudente, acredito que São Paulo, né? Obrigado aí, viu, por prestigiar o nosso canal. Bom, veja só, muita gente que não tem experiência com Renault acredita que o desalinhamento, e pode existir um desalinhamento sim das correias, são várias as causas, mas o cliente diz a mim em questão que esse carro nunca foi trocado o compressor do ar-condicionado, eu só estou usando esse motor aqui como exemplo lá, porque o cliente me relata um motor 1.6 e esse daqui também é 1.6, certo? Muita gente pega lá de cima a visão e enxerga lá o esticador da correia de acessórios, tá vendo aí? Ele é pendular, tá vendo ele aqui, olha ele aqui, o rolamento dele, eu estou com ele na mão aqui para dar o exemplo, é nessa posição que ele funciona. Como ele tem uma mola que tensiona ele para baixo na construção dele aqui, essa mola está montada nesse copo aqui, e ela fica forçando ele para fora quando ele dá fadiga na trava de montagem que ele tem aqui. Esse aqui está em perfeito estado, apesar de ser usado, certo? Mas original e está em perfeito estado. Quando ele começa a dar uma fadiga, essa parte aqui que separa uma da outra, ela aumenta de distanciamento, é uma noção de que a mola está jogando a parte do rolamento aqui, a mesa do rolamento para fora. Então é hora de trocar essa peça, mas aí fica a dica. Você está vendo que a peça original aqui, olha o símbolo aqui, Gates, e essa peça é muito bem construída, e ela vem genuína, original no motor quando o carro sai de fábrica, em praticamente todos eles com o motor K4M. Principalmente Simbo, Logan, Sandero, né? Então o que você vai fazer? Duster também, tá? Na concessionária Renault, na concessionária Renault, você compra o kit de correias, que vem com essa peça original, já com o rolamento, vem com o rolamento guia, que é aquele lá de cima, tá vendo ele lá? Dá pra ver, eu não iluminei, infelizmente, a câmera aqui. São dois rolamentos, uma correia 6PK 1822 ou 1820, certo? Na maioria das vezes, quando é família Dacia, Duster, Logan ou Sandero. Quando é Simbo, ele pode vir com uma correia 6PK 1822 ou com uma 6PK 1750 ou 5PK. Mas na concessionária isso vai ser identificado pela placa do carro. Então, meu conselho é, compre o kit original, os dois, tá? Tanto da correia dentada quanto o da correia de acessórios. Aqui em Aracaju você vai gastar por volta de 900 a 1.100 reais nos dois. Agora vale muito a pena, por quê? Você vai ter durabilidade e a construção dessa peça aqui, ela é muito boa, muito resistente, ao ponto de até mesmo as usadas e retiradas de uma quilometragem baixa ainda servem muito, tá? Então, eu não aconselho comprar nas autopeças esse esticador pra colocar de marcas importadas ou fornecedores diferentes dessa marca aqui, a Gates. Gates original Genuíno Renault, tá? Por quê? Porque eu não tive muita sorte com isso e aí sim, você vai ver lá um desalinhamento total nessa correia, até forçando ela ou a entrar, porque se ela correr pra dentro, ela vai desfiar e já vi casos que ela enrola até na própria correia dentada. E se ela vier pra fora, também corre o risco de desfiar, certo? E acabar causando outro prejuízo maior. Então, antes de condenar o compressor, desde que ele seja original, conferir polia do alternador, também é muito importante, a polia do alternador tem que estar alinhada, mas na maioria dos casos a culpa é do esticador. Por fadiga, certo? Quando é original ou quando não é original, eles já vêm com muita folga nessa mesa aqui de tensionamento, ela afasta aqui de uma pra outra e acaba jogando a correia pra fora. Quando o mecânico vai observar isso aí, acha que a culpa é do compressor, quando na verdade não é. Na maioria das vezes, se estiver tudo bem, a culpa é do esticador. É uma dica, tá? Mas não ignore a verificação também dos outros itens, que são compressor, polia da direção hidráulica e polia do alternador, principalmente se já foram feitos serviços. Ah, e a polia do alternador é um grande vilão também, tá? Quando as correias começam a escorregar, a fazer muito chiado, porque ela desgasta e essa polia pode ser trocada, certo? Ela é vendida aí se for um alternador catraca, né? Daqueles alternadores pilotados, se for uma polia normal, mas tudo isso aí vende também e pode ser dada essa manutenção no alternador pra melhorar aí a vida útil e a segurança da correia do seu carro e de todos os acessórios, né? Porque depende da correia pra girar compressor, alternador e direção hidráulica lá em cima, tá bom? Valeu, um abraço, espero que sirva essa dica. E aí nós temos um vídeo aí, ou vários, né? No canal mostrando quais são as aplicações, certo? E as referências pra essas peças aqui quando vem originais. Motor 1.6 16 K4M ou motor 1.6 8 válvulas K7M, valeu? Um abraço, espero que essa dica te ajude e deixa o like.